Uma nova etapa da Operação Ponto Final retirou de circulação mais 10 ônibus da empresa Gardênia de linhas que operam aqui em nossa região. Acompanhe na reportagem de João Vitor Emanuel. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DR, realizou o desdobramento da Operação Ponto Final para averiguar as condições técnicas de operação da empresa Gardênia, que possui concessão de linhas intermunicipais no sul de Minas. Segundo o governo, as equipes de fiscalização visitaram a garagem da empresa em Belo Horizonte para verificar se os problemas encontrados nos veículos retirados de circulação no mês de abril foram solucionados e também para vistoriar outros ônibus que ainda não haviam passado por inspeção. Dos 20 veículos fiscalizados nesta última fase de operação, 10 foram retirados de operação por apresentarem inconformidades em itens de segurança e manutenção. Outros dois veículos já tinham tido baixa no sistema de gestão, 3 não estavam registrados e, portanto, não possuem autorização para operar, e 3 veículos estacionados na garagem já haviam sido retirados de operação nas ações anteriores e permaneciam na mesma situação irregular. Os ônibus retirados de circulação só podem retornar ao serviço após passarem por nova vistoria do DR. Eriênio de Souza, diretor de regulação dos contratos de transporte coletivo da CEINFRA, disse que esta nova etapa da operação ponto final vai complementar os autos do procedimento administrativo que está em curso para apurar se a empresa tem condições de continuar operando. Segundo ele, para garantir o atendimento à população, as viagens estão sendo realizadas por ônibus de outras empresas que estão dentro dos padrões de segurança exigido. A operação ponto final foi motivada pela quantidade de reclamações dos passageiros sobre as condições de manutenção dos ônibus e falhas na operação da empresa Gardênia. Na primeira fase da operação, 12 veículos foram autuados por problemas encontrados em itens de conforto e segurança e ainda por descumprimento dos quadros de horários nas cidades de Passos, Cássia e Poços de Caldas. Já na segunda fase, foram emitidas 44 autuações com a retirada de circulação de 13 veículos da empresa. Entre as infrações, foram identificados problemas mecânicos e irregularidades em itens de segurança e na documentação, além de descumprimento do quadro de horários. As linhas que foram retiradas de circulação atendem os municípios de Cássia, Poços de Caldas, Guaxupé, Passos, São Sebastião do Paraíso, Itajubá, Varginha, Pouso Alegre, Alfenas, Lambari, Congonhal e São Lourenço. As viagens de Belo Horizonte para a região sul de Minas são operadas emergencialmente pela Gontijo. Os outros trechos são realizados pelas viações Santa Cruz e Cambuí.